E nós voltamos com o programa Mobiliza de hoje que debate a maioridade penal no Brasil. Para contribuir com a nossa discussão, nós fomos ouvir o titular da Delegacia da Criança e do Adolescente em Porto Alegre. A gente sabe que os adolescentes são utilizados como soldados do tráfico de drogas. E o grande problema que existe no nosso ordenamento jurídico é o seguinte, uma vez que o tráfico de drogas não é um ato infracional praticado com violência ou grave ameaça, há um entrave legal para que ele possa ser internado desde a primeira vez em que ele é apreendido em flagrante traficando drogas. Por que isso? Porque a legislação estabelece que, nas hipóteses em que não houver ameaça, grave ameaça ou violência, o adolescente só pode ser internado, fora uma outra hipótese específica, que não vem ao caso agora, havendo a reiteração. E os tribunais, inclusive os tribunais superiores, entendem que reiteração é a partir da terceira vez em que o adolescente é responsabilizado por essa prática. Então isso acarreta uma sensação de tranquilidade para o traficante, que talvez ao invés de ele colocar um adulto para traficar drogas lá na vila ou em qualquer outro lugar, ele coloca um adolescente já tendo ciência de que, nesse caso específico do tráfico de drogas, ele vai perder talvez a mercadoria dele, a substância que ele está vendendo, mas não o soldado dele. Uma solução, então, que seria paralela a essa possibilidade de alteração da maioridade penal seria talvez a alteração do limite máximo de internação dos adolescentes na fase, que hoje é de três anos. Uma possibilidade que o departamento aqui defende como sendo uma alternativa viável seria aumentar o tempo máximo de internação de um adolescente que pratica determinados atos infracionais do limite máximo de três para seis anos. Essa seria uma possibilidade bem mais fácil de ser colocada em prática, uma vez que não implica em alteração do texto constitucional e que a gente poderia talvez colocar em consonância aquilo que acontece nas ruas e causa uma grande revolta na sociedade, colocar em pé de equilíbrio com o que os adultos têm como uma consequência por parte do Estado. E nós estamos debatendo o tema aqui no estúdio com a advogada Eliana Delmezi, que é representante da ONG Brasil Sem Grades, com o João Batista Costa Saraiva, que é coordenador da área de Direito da Infância e Juventude da Escola da Magistratura, e com a Ana Paula Mota Costa, que é professora de Direito da URGS. Se uma das alternativas é o aumento do tempo de internação de três para seis anos ou até para dez anos, como a ONG Brasil Sem Grades propõe, quais são as medidas sócio-educativas aplicadas hoje para a recuperação do menor infrator que teriam continuidade, então, por mais anos? Doutora. Existem vários projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, que tratam desse tema, e alguns deles trabalham com a ideia da ampliação da medida sócio-educativa de internação. É assim, então, que para alguns casos teria um tempo maior. Mas eu gostaria de retomar um pouco a participação do delegado, porque ele abordou dois temas que me parecem que são distintos e que merecem a nossa reflexão. Primeiro, a questão do tráfico, dizendo que, então, o tráfico de drogas recruta adolescentes e que lida com a ideia de impunidade, no caso, dos adolescentes. Em realidade, o tráfico de drogas é o grande problema hoje do ponto de vista do sistema penitenciário também adulto. Cerca de 70% da população presa no Rio Grande do Sul, por exemplo, e está presa por tráfico de drogas. Mulheres, especialmente mulheres presas por tráfico de drogas, em sua grande maioria. Portanto, não é o fato dos adolescentes cometerem atos infracionais relacionados ao tráfico que faz com que eles sejam escolhidos para essa tarefa. E o tráfico de drogas é algo que está relacionado com a economia, no contexto da sociedade, com o comércio da droga, com a compra da droga, com o mercado da droga e com o posto de trabalho. Quando se prende um adolescente ou uma mulher ou um homem adulto que está traficando droga, abre-se o espaço para um outro começar a traficar. É um mercado como outro qualquer. E a tratativa, a compreensão disso, requer uma dimensão maior do que simplesmente a colocação das pessoas na prisão. Até porque no sistema penitenciário, hoje, adulto, isso não quer dizer que as pessoas, estando dentro do sistema penitenciário, que elas não continuem vinculadas à organização do tráfico de drogas. Especialmente no nosso presídio central aqui. Nós sabemos, em Porto Alegre, o quanto nas suas várias galerias o tráfico de drogas é parte da realidade interna do presídio. E, infelizmente, é um negócio lucrativo, né? O que estimula ainda mais pessoas a participar. Um negócio lucrativo que move toda uma necessidade econômica. Então, a sociedade precisa efetivamente discutir a questão das drogas, da criminalização das drogas e a alternativa a este quadro. A outra questão, que seria, então, os atos infracionais mais graves, no que se refere à adolescência, eles tratam-se de números muito menores. Então, o fato de termos aí um latrocínio na fase, que menos de 5% da população da fase está internada por terem cometido latrocínio e ainda, no caso de homicídio, um número pequeno, cerca de 10% da população total da instituição, isso nos remete a um problema, digamos, bem menor que se nós tivéssemos esse número de adolescentes efetivamente no sistema, talvez a intervenção sobre eles pudesse ser uma intervenção mais efetiva. Então, a discussão é o que queremos com esse sistema socioeducativo? Uma resposta punitiva ou uma resposta que dê uma efetiva resposta de punição, mas que trate, cuide, eduque, constitua uma condição de atendimento efetivo a esse jovem a partir da sua individualidade. Até para que não volte a reincidir no crime. Até para que não volte a reincidir no crime. Não imaginando que a nossa solução interventiva do Estado, seja ela em caráter punitivo ou educativo, ela vá resolver questões que estão postas na origem dos problemas, que estão postas, por exemplo, na sociedade, no contexto econômico da sociedade, no contexto social, nas relações familiares, em uma série de problemas que são fatores geradores da criminalidade. Agora, bom, que tipo de resposta se espera do Estado no que se refere a adolescentes que são responsabilizados, como disse o doutor Saraiva, e que estão dentro de uma instituição para serem atendidos dentro das suas necessidades? Se espera, acima de tudo, um atendimento o mais individualizado possível. E isso é possível na medida em que tenhamos um número menor de adolescentes. Então, o nosso esforço, me parece ser, o esforço de criar condições para um atendimento mais qualificado do que temos hoje. E não para uma solução que parece, às vezes, mágica, de que ao reduzirmos a idade penal, o que vai acontecer? Um dia para o outro, teremos, então, uma parcela da população que vai engrossar o sistema penal adulto. E eu acho que uma grande parcela da população também questiona até que ponto o sistema penitenciário, do jeito que está, vai recuperar, não só um adulto que não recupera, porque boa parte deles voltam a reincidir no crime, mas um menor infrator que talvez ainda não tenha partido dele a iniciativa de cometer um delito, como nós comentamos aqui, mas tenha sido estimulado a participar em função do grupo que ele pertence. Até que ponto estar numa prisão pode recuperá-lo para que ele volte à sociedade melhor?